Meus amigos, tô botando pra poder gravar aqui já bem avançado nesse gameplay, cara, que era uma coisa que eu nem imaginava que eu ia conseguir fazer Eu tô no nível 28, na fase 28 já, da simulação aleatória aqui com a Blaze Tô com esse chefe aqui, o nosso querido Fred Mercury, que eu chamo nas lives e tudo mais, me ajudando E olha só os meus perks ali abaixo do meu HP, vamos lá, cara, vamos continuar aqui nesse videozinho pra poder ver até onde eu chego nesse negócio Eu posso fazer 29, na verdade, cara, eu tinha chegado no máximo na 21, vamos ver se eu consigo passar daqui Nossa senhora, meu Deus do céu, 300 mil bosses na mesma fase Vamos lá, Blaze, não deixa não, não deixa não, não deixa não Vai, vai Mano, esse ataque da Blaze, galera, esse investido com o soco dela, ó Meus amigos, esse ataque aleatório dela, eu achei que o do Axel, a rolada do Axel, era mais forte, mas, mano Depois de ver isso daqui, véi, eu não sei mais nada Ó, e eu agora também, eu coloquei vários mísseis no meu especial de estrela Então, cara, nossa, meu especial de estrela é outra coisa que tá super potente nesse jogo E olha só, o meu amigo, o chefe aí, ó, ele não morreu até agora, velho O cara é resistente pra cacete, mano Ele ajuda pra caralho nas lutas, velho Então, olha só, lá em cima, ó Quando vocês verem o meu HP ali embaixo aparecendo, ó, vocês vão reparar que tá com 4 níveis desse perkzinho de ajuda Do cara que a gente chamou pra ajudar, entendeu Então, cara, ó, uma coisa que eu recomendo Upem, se aparecer, cara, upem o máximo o colega que ajuda vocês nas lutas Sério Ai, cara, é o cara que tá em cima de mim, mano Nossa, é tão bom quando a gente pega todo mundo junto Nossa, deixa eu pegar um HP aqui, porque Sai Sai Deixa esse som do bom ali quieto, por enquanto Uh, sai daí Mano, o bom desse ataque da Blaze é que Além de jogar os inimigos longe Ele tá muito upado por conta dos perks que eu tô usando nele Nesse Blitz Que, ao mesmo tempo, também, cara Joga os cara pra frente, entendeu Ó, o negócio do ataque complica mais, mano Agora eu tô colocando Tão metendo boss aqui Até falar chega, mano Estrela Toma Mano, olha um monte de inimigo, galera Mano, olha o que que esse golpe da Blaze faz, irmão Tem até que tomar cuidado aqui Ele sempre dá um wake upzinho Deixa eu usar esse aqui Pronto Mano Caraca, velho Que coisa mais insana Eu vou pegar essa lança daqui Vamos lá, vamos pegar essa lancinha Pra já começar com um auxílio bacana na próxima fase Vamos lá Tamo indo aí pra qual nível? Nível 30, cara Meu Deus Eu nunca cheguei tão longe, velho Nesse treco Dá até medo Au Nossa, mano Esses caras tem que tomar cuidado demais, velho Ó, e o bom, ó Esse ataque frontal da Blaze, ó Os caras tão dando a joelhada, mano Eu faço esse blitz dela aqui Essa investida pra frente, ó Ele meio que passa por cima Ela fica invencível, entendeu? Isso ajuda demais, mano Vamos lá Cara, a melhor coisa que eu fiz Foi ter upado esse chefão até quase no máximo ali Porque eu não sei se dá pra upar mais dele, entendeu? Pode ser que dê Mas, meu amigo Nossa, senhor Um monte de fogo, velho Nossa Mano, vai virando uma bagunça Você não entende o que tá acontecendo, mano Ó, apareceu um HP ali Boa Agora deve vir uma Uma As ondas de inimigo, mano Mal cabulosa aqui nesse treco Nossa, quando prega os caras no canto assim, mano É bom demais Olha a quantidade de hits com a Blaze, mano Ah, interromperam, mano Ia dar dano pra cacete ali Nossa, deixa eu fazer um especial aqui O bicho tá pegando Eu preciso de uma HP ali em cima Ai, caralho Caraca da puta Não Não Nossa senhora Que susto, mano Ai, caralho Meu irmão Meu irmão não acabou ainda não Ai Meu Deus Mano O negócio só vai complicando Vai vindo cada vez mais inimigo, velho Olha meu HP Como é que ele já vai começar na próxima fase Nossa senhora Eu vou pegar mais estrela Minhas estrelas tão acabando, mano Eu vou precisar muito dessas estrelas Nas próximas fases Eu vou até levar a lança Aqui Por via das dúvidas Porque vai que, né? Fase 30 e fucking 1 Ó, bom Vamos balançar isso aqui Nossa senhora Não, não, não Puta que pariu Putz, cara Olha o monte de inimigo que eu adicionei no modo do treino também, cara Meu Deus, velho Nível 30 e 1 com a Blaze Olha, ó Pacote de armas 4 que a gente desbloqueou aqui Pacote de armas 3 Eu liberei o resto das habilidades Tudo da Blaze que eu não tinha, mano Mano Ó, 52 minutos Vocês tão vendo aqui que eu tô gravando Bem menos tempo É porque eu tava jogando, 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 jogando Eu tava conseguindo avançar pra caralho Eu falei, mano O negócio tá promissor aqui, velho Aí eu falei, cara Deixa eu gravar um videozinho aqui Pra poder mostrar pra galera aqui Até onde eu tô Nesse nível desse negócio Então, rapaz Olha aí, ó Nível 31 Com a Blaze Já fica a dica aí Pra esse movimento dela Esse Blitz Modificado Que ela utiliza Que é muito Mas muito forte, velho Muito forte mesmo Então, espero que vocês tenham gostado Desse videozinho aí, cara Meio que improvisado Aqui, pra poder mostrar pra vocês O nível 31, cara Nesse modo de simulação Como é que fica A dificuldade dessa parada, entendeu? Espero que vocês tenham curtido aí Comentem aqui embaixo O que vocês acharam E se você já tá jogando aí Comentem em que nível você chegou também Beleza? Beijo Pra todos vocês Até mais E fomos, galera Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho